Vou preparar! Chama as meninas, os parceiros Hoje o risco é a primeira vez de semana Vou preparar! Fata a alza! Eu quero ouvir o gênero! O que vem a voz de cabeça, eu venho lá Elas pegam a gente, tá! Elas pegam a gente, tá! A galera tá no clima, tá pedindo pra sentar Elas pegam a gente, tá! 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 Elas pegam a voz! O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz?